Tudo que move é sagrado Tudo viver afirmado Com o arco da peça Do azul pintado pra curar A beira fazendo o meu Vale o tempo que não vou A estrela caiu no céu O pedido que se perdi O destino que se cumpriu De sentir-se até a hora em ser Todo mundo Todo dia é de viver Para ser o que melhora e ser Tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que o sagrado É mais que o sangue faz o pulo Qual é a luz do seu suor Lembra que o fundo é sagrado Que alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No envelho te proteger No verão sair pra pescar No outono te crescer Primavera poder mostrar No destino que se meter Pra na chuva dançar e andar De sentir-se até a hora em ser O destino que se cumpriu De sentir-se até a hora em ser Óbvio que o sangue faz o pulo É mais que te ac même O que o sangue faz o pulo O自己 hands Não, não, não Ou se voitinem Não, não Bé ladrão E te proteger Me verão sair pra pescar Não vou te conhecer Trimavera pra me gostar O destino me derreter Pra na chuva dançar e andar Junto O destino que se cumpri De sentir seu calor e ser tudo O destino que se cumpriu O destino que se cumpriu